Bom dia a todos e todas, bom dia professora. Estaremos dando início agora a apresentação do Santa Rita Durão e sua obra Caramuru. Olá, bom dia. Hoje irei falar sobre Santa Rita Durão. Bom, Santa Rita Durão foi um religioso brasileiro, poeta e orador. Um dos grandes representantes da poesia época brasileira na época da colonização. Ele também é considerado um dos mais importantes representantes do arcadismo na literatura brasileira. Santa Rita Durão, ou Frei José de Santa Rita Durão, nasceu em Cata Preta, nos arredores de Mariana, em Minas Gerais, no ano de 1722 e estudou com os jesuítas no Rio de Janeiro. Ele foi para um seminário na Europa e nunca mais voltou ao Brasil. Santa Rita Durão formou-se em Filosofia e Teologia pela Universidade de Coimbra, alcançando o título de doutor. Durante a repressão do período Pombalino, Durão foi para a Itália, onde passou 20 anos. De volta a Coimbra, após a reforma realizada pelo Marquês de Pombal, passou a lecionar teologia na Universidade de Coimbra e, posteriormente, foi nomeado reitor da mesma universidade. Estarei abordando agora as principais características da obra de Durão. Uma delas foi o indianismo, idealização do indígena, que é tratado como herói e portador de valores nobres. Também como a influência do estilo literário do classicismo, principalmente a de Camões. Esse aspecto é visível na obra Caramuru. A valorização e idealização da vida em contato com a natureza também é vista em sua obra. Além da presença do racionalismo, do antoprocentrismo, nós podemos ver também a busca da clareza e perfeição em suas poesias. E, por fim, a presença de elementos mitológicos. Em Caramuru, por exemplo, aparece a figura de Tupã, divindade indígena e muito mais. Agora irei da continuidade do trabalho falando sobre Caramuru. Em homenagem a sua terra natal, que é o Brasil, Durão escreveu lá em 1781 um poema épico, com o subtítulo Poema Épico do Descobrimento da Bahia. Esse poema remonta ao tempo que os primeiros europeus chegaram ao Brasil e travaram contato com os nativos. Caramuru é o nome dado ao português Diogo Álvares Correia, que passa a viver entre os índios Tupinabás após sobreviver ao naufrágio no litoral baiano. Ele é considerado um herói cultural que ensina as leis e as virtudes aos bárbaros que aqui viviam. Ganha o respeito dos índios ao disparar uma arma de fogo. Os índios assustados equiparam no Atupã e passam a respeitá-lo como uma entidade enviada. Então ele se encanta com Paraguaçu, a bela índia de pele branca, e já instalado na tribo, Diego percebe a possibilidade de difundir a fé cristã para os índios, doutrinando-os após ter encontrado uma gruta que se assemelha a uma igreja. Mais adiante, Diego ajuda a resgatar a tripulação de um barco espanhol, que havia naufragado, e vê a possibilidade de retomar a Europa através da nau francesa que vier a resgatar aquela tripulação. Então ele parte com Paraguaçu, deixando para trás as belas índias que haviam se apaixonado por ele, incluindo uma ema, a mais bela, que atira-se ao mar em direção ao navio na tentativa de alcançar o seu amado. E ao chegar na Europa, Paraguaçu é batizada de Catarina, ambos são festejados e recebem as honras da realeza lusitana. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o poema Karamuru. O poema Karamuru segue a estrutura dos versos camonianos, que vêm de Camões, e da epopeia clássica com fortes influências da mitologia grega. É composto por dez cantos, versos decacílabos e oitava rima camoniana. Segue também uma divisão tradicional das epopeias, preposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. Agora conheça um trecho do poema épico, em que é narrada a morte da Índia Moema, uma das mais belas cenas já escrita pela literatura brasileira, representada pela aluna Ana Elisa. Copiosa a multidão da nau francesa, corre a ver o espetáculo assombrada, e, ignorando a ocasião de estranha empresa, pasma da turba feminil que nada. Uma que as mais precedem gentileza, não vinha menos bela do que irada, era Moema, que de inveja geme, e já vizinha a nau se apega ao leme. — Bárbara, a bela diz, tigre e não homem, porém o tigre, por cruel que brame, acha forças, amor, que enfim o dome. Só a ti não domou, por mais que eu te ame. Fúrias, raios, coriscos, que o ar consomem, como não consumis aquele infame. Mas a pagar tanto amor com tédio e asco, há que o corisco és tu, raio, penhasco? — Enfim, tens coração de ver-me aflita, flutuar, morimbunda, entre estas ondas, nem o passado amor teu peito incita. Há um ai somente com que aos meus respondas. — Bárbaro, se esta fé teu peito irrita, disse, vendo-o fugir, a não te escondas, dispara sobre mim teu cruel raio. E ainda diz eu mais, cai no desmaio. Perde o lume dos olhos, pasma e treme, pálida cor, o aspecto moribundo, com mão já sem vigor, soltando o leme, entre as salsas escumas desce ao fundo, mas na onda do mar que irá do fême, tornando-o a parecer desde o profundo, ah, Diogo cruel, disse com mágoa, e sem mais vista, se absorveu-se na água. Bom, gente, esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado e entendido. Obrigada pela atenção.